Episódio 9 Minha Comissão Favorita A comissão recebida como complemento de salário foi a melhor premiação para pagamento das minhas despesas de luz, água, telefone, internet e alimentação. As agências corporativas onde trabalhei não comissionavam seus consultores e a forma que eu e outros colaboradores tínhamos de ganhar algo a mais era justamente com dotes e outras campanhas de premiação que os fornecedores divulgavam na agência. A minha época de ouro com dotes foi quando o Ike Batista estava empreendendo a construção do Porto do Açú em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E como eu atendia uma mineradora que deslocava para lá uma turma de funcionários, toda semana era em média de 30 a 40 reservas com 4 a 5 diários no Hotel Comfort Campos dos Goitacazes. Eram tantos dotes brotando na minha conta que eu conseguia até comprar essa geladeira da AGE cujo valor de mercado era R$ 2.300. E aí você pode pensar, ah Douglas, você vendia sem fazer esforço porque o cliente já pedia reserva nesse hotel. De fato o Hotel Comfort Campos dos Goitacazes era um hotel preferencial da mineradora. Isso já facilitava em 50% a venda das reservas. Já os outros 50% eram méritos meus, de vendedor, porque eu fazia bloqueios falsos de quartos para assegurar as vagas devido a grande procura de hospedagens nesse hotel pelas outras agências que atendiam o segmento offshore. Nesse vídeo bastante antigo, eu explico como eram feitos os bloqueios de quartos com nomes falsos de hóspedes. Resumindo o esquema, quando o cliente pedia uma hospedagem, primeiramente eu fazia reserva no hotel no Seibre. Se não houvesse vagas, eu usava o meu bloqueio trocando apenas o nome falso do hóspede pelo nome verdadeiro. E o que sobrasse de quarto que não fosse reservado, eu cancelava a reserva no Seibre com um dia de antecedência da data do check-in para não ser cobrado no show. Eu fui obrigado a fazer esses bloqueios com nomes falsos de hóspedes porque o hotel não queria negociar com a agência um bloqueio fixo com isenção de taxa de no show para a mineradora. Daí, a gana pelos dotes despertou a motivação pelo risco e responsabilidade. Com isso eu te pergunto, você correria o risco de fazer algo assim se não houvesse uma compensação extra? É claro que não. Se eu não ganho comissão, por que eu vou me empenhar em fazer algo que não é minha função e ainda correr o risco de pagar no show caso esquecesse de cancelar uma reserva falsa? Para a agência, estava ótimo porque as vendas aumentaram. Para o cliente, a satisfação estava garantida porque conseguia se hospedar no hotel que queria. Agora, se algo nesse esquema que eu bolei desse errado, quem se ferrava era eu. E com reclamações de todos os lados. É nessas horas que o empresário precisa entender o quanto é importante ver no seu colaborador capital de valor. E a comissão presta muito bem esse papel, destacando bons vendedores de outros que estão trabalhando apenas para fazer o básico, sem se importar com metas, comprometimento e ideias para melhorar o volume de vendas da empresa. Se a empresa não tem um plano de participação nos lucros, então a comissão seria o caminho mais justo e lógico para valorizar e motivar seus colaboradores. Quanto mais eu me esforçava em reservar hotéis que pagavam incentivos aos agentes de viagens, mais eu aprimorava minhas técnicas de vendas, cujas quais disponibilizei gratuitamente na internet. E olha que tem agência de viagem que gasta muito dinheiro com treinamento de colaborador que, na minha opinião, nem sempre dá resultado. Digo isso porque participei de vários e nenhum deles abordava o principal tema, como vender. No lazer ainda tem alguma coisa parecida, mas nas agências corporativas não. E isso chega a ser preocupante, porque cada vez mais os consultores corporativos estão se envolvendo com vendas no atendimento aos clientes e as agências perdem a oportunidade de aumentarem seu faturamento porque seus consultores estão condicionados a não induzirem vendas. E a comissão é o primeiro passo para motivá-los quanto a isso. Este foi mais um episódio de Crônicas de um agente de viagem desempregado pelo coronavírus. Eu sou Douglas Wires e esse artigo está escrito no meu perfil do LinkedIn com imagens e vídeos. Acesse no LinkedIn, hashtag Douglas Wires e compartilhe esse artigo. Acesse no LinkedIn, hashtag Douglas Wires e compartilhe esse artigo. E aí